MÚSICA MÚSICA E aí, Geron? Dia difícil hoje, hein, mano? Será que vai render alguma coisa? Vamos tentar ver o que dá pra registrar aí no dia de hoje, hein? Muito vento Com certeza, muito vento Vamos entrar e tentar achar as boas, fala aí Só ali mesmo que tá quebrando as boas Mano, paraíso, hein? Só tá faltando as ondas Dá uma alinhada, hein? Olha lá, a onda tem Na hora que dá uma acertada, paraíso, Siri É isso aí Vai ter altas, hein? É só o vento parar um pouquinho pra gente conseguir surfar Ó, olha aquela esquerdona lá, mano Tá querendo vir, hein? Caraca, essa veio grande, hein? Meu Deus, e esse caroço aí, Genócio? Uuuuh Olha pra não cair nas pedras aí Se liga Vou tirar aquela foto do Sione, né? Porque o moleque é o famoso blogueirinho aí do Insta Tá bom aí? Tá legal? Ó Fala aí, Genócio Tem foto todo dia lá no Insta, né? Se liga, você pode ir lá Que vai ter uma foto dele lá Caraca E aí, Siri Genócio se abandonou, hein, mano? E aí? Pô, Genócio tá com medo da valinha, hein? Vou ter que fazer a queda só, mano E aí, Genócio? Olha o pique do surfista, como é que tá aí, ó Tudo online Tá aí, velho, vai? Ihuuu Tá bem Vai, mano aí Tchau 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 Nossa Senhora Mó friaca Mó friaca Tem que falar no frio, ué Tem que falar no frio, moleque Meu Deus E lembrando que Não se esqueça de Dar o like Dar o like, se inscreva e ativa o sininho Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.